E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho, tá sendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Naruto Que tanto vocês estão gostando demais aqui no canal, né? Mas gente, seguinte, olha, hoje eu estou aqui pra mais um episódio Só que esse episódio aqui, ó, a gente vai tentar batalhar, entendeu? Por que minha mão tá bugada? Ô meu Deus do céu, desbuga... Ah, calma, deixa eu ver... É, minha mão bugou, eu não sei porquê, mas minha mão... Ela bugou Deixa eu ver, se eu quebrar alguma coisa, será que desbuga? Ô meu bracinho, velho, tá tudo bugadão ali, rapaziada Mas seguinte, olha, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma batalha, né? Só que no caso, não vai ser a gente que vai batalhar, né? A gente vai assistir uma batalha, por quê? Bom, no último episódio, pra quem não viu, eu meio que eu virei um... Tipo, aqui, né, consegui o modo CN, no caso, do Naruto, né? E o modo CN do Naruto, basicamente, a gente tem aqui, ó, o Gamabunta pra gente... Pra ajudar a gente na batalha, né? Aí que tá, surgiu uma coisa assim na minha cabeça, eu falei assim, ah, será que o Gamabunta, ele é mais forte que a Amanda? Então, isso que a gente vai fazer o teste hoje, né? Por esse motivo, o Stanzinho tá aqui no servidor, porque o Stanzinho, ele tem, é... Eita, pega, o Gamabunta também, né? Então, como não dá pra fazer o meu lutar contra... O meu Gamabunta lutar contra a minha Amanda? Então, eu chamei o Stanzinho pra gente tentar fazer a batalha entre Gamabunta e Amanda, mano. Caraca, hoje a gente vai ver, pra ver qual que compensa mais, caso a gente tenha que, meio que, batalhar contra um... Sei lá, um ser mais poderoso, entendeu? E outra coisa, galera, ó, pra quem não viu o último episódio, filhão... Ó, spoilerzinho... Já viu, né? Já viu, então vai lá assistir lá, que eu tenho o modo sábio, né? O modo... Senin do Naruto, enfim, muito poderoso, muito poderoso. Outra coisa, eu comecei aqui também no nosso... Mapinho aqui, ó, na nossa aldeia aqui da areia... Porque vocês tão falando pra mim utilizar mais o meu poder ocular, né? O meu Genjutsu. Então, eu... É, tá tudo aqui, eu acho, meus Genjutsu, né? Então, vamos lá. Vamos pegar esse aqui, Genjutsu. É, tem que tá com o Sharingan ativado, beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu tenho mais Genjutsu. Opa, mais Genjutsu. Vai... 11 de Chakra. Tá suave. Tem mais Genjutsu. Confusões. Esse aqui é Genjutsu. Tudo Genjutsu, né? É tudo Genjutsu. Tranquilo, então. Tudo tem que tá com o Sharingan ativado. Tá de boa. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ativar, então. Beleza. Dá pra jogar? Ah, tá. Esse aqui é o... Esse aqui é o Genjutsu lá, que eu fico com o... Só com o olhinho, né? E os bichão aqui fica em volta de mim. Tá, eu quero... Eu quero outro, mano. Eu quero outros, assim. Que eu consiga jogar no inimigo. Esse aqui dá pra jogar? É que tem uns que tem que... Ah, esse aqui fofou, ó. É que tem uns que eu tenho que jogar na pessoa... Tipo, bater na pessoa, entendeu? É isso que eu não quero. Deixa eu ver. Esse aqui. Comer o meu chakra. Ah, tá comendo o meu chakra. Então tá funcionando também. E esse aqui... Tá funcionando também, filhão. Beleza, beleza. Ó, vocês me falaram também que essa Gumbai aqui, galera, ela é muito poderosa. Tipo, muito poderosa mesmo. Simplesmente, eu consigo rebater todos os ataques que mandarem pra mim, né? Eu só preciso defender desse jeito aqui. Por exemplo, eu recebo uma bola de fogo. Eu vou lá e... Defendo aqui, ó. Muito louco, entendeu? Então é muito zika, velho. É muito zika. Muito bom mesmo. Então, querendo ou não, a gente... Tá muito poderoso, velho. Tá muito, muito forte. Olha aqui, galera. Só pra mostrar pra vocês, ó. Vamos lá. Marca da maldição. Aqui, ó. Level 1. Level. 2, né? Que é o level final, no caso. Podemos aqui ativar o modo sábio, né? Modo Genin, né? É Genin? Não. É Genin, Genin. Exatamente. Modo Genin. Aí eu posso ativar o quê? Posso ativar aqui ainda o meu Mangekyou, né? Ali, ó. Dá pra ver. Tá ali. E também mais o meu Suzano-ô, cara. Ou seja, eu tô muito forte, velho. Tipo, muito forte mesmo. Não tem nem comparações aqui de tão forte que eu tô nesse rolê. Aí dá pra ativar ainda o meu Sharingan, né? Meu Sharingan do mod do Naruto mod. Ó, olha isso aqui, velho. O tanto que o pai aqui tá poderoso. Mano, se eu fosse um ninja de verdade lá no Naruto, filho, já era. Você já tá ligado, né? O pai aqui ia ser o mais louco do rolê. Ó, posso ativar isso aqui, sem contar que eu consigo ativar o quê? Meu modo ainda de raio. Ou seja, eu fico o cara maiopê do rolê Nelson aqui, ó. Entendeu? Sem contar que eu tenho a Amanda e ainda também tenho o nosso queridão aqui, ó. O Gamabunta, que a gente vai fazer o teste hoje pra ver qual que são os mais poderosos, né? Só que aí que tá. O Stan caiu do servidor, né? Eu precisava do Stan aqui. Precisava. Eu precisava pra caramba. Só que o Stan não tá aqui. Não tá aqui pra me ajudar. E aí, Stan? Como que fica? Vou ter que esperar o Stan... Nossa! Reaparecer. Vou ter que esperar o Stanzinho reaparecer. Enquanto isso, galera, vamos desativar minhas paradas aqui. Eu não quero assustar o carinha, né? Eu não quero assustar o Stanzinho. Na hora que ele vê aqui, a gente tá poderoso, né? A gente tá poderosão. Vamos desativar aqui o nosso Sharingan. Desativa aqui a... Isso aqui, isso aqui. Desativa isso aqui. Shift, segura. Ih. Desativa. Desativa! Ah, mano. Eu não sei porquê. Esse aqui é o único que eu não consigo desativar. Essa marca da modição cagada aqui. Na moral, véi. Oh! Desativa! Tá, vamos desativar isso aqui também. E? Ah, não vai, véi. Ó, aperta o Shift. Aí eu clico no botão aqui, ó. E não funfa, ó. Não funfa. O negócio do... Olha lá, cancela o meu Shift. Tá, tudo bem. Não tem problema, não. Eu tô com o poder ainda, não tô? Não, eu tô no modo coisa ainda. Aí, desativei. Show de bola. Beleza. Vamos ficar só com a marca aqui mesmo e tudo mais, que o Stanzinho já sabe que a gente tem a marca. Eu não sei se o Stanzinho sabe que eu tenho um modo sábio aqui, mano. Que é um modo muito da hora. Troca até minha roupinha, enfim, na hora, ó. Instantâneo. Muito louco, tio. Olha. Caraca, muito da hora, muito da hora. Então vamos esperar o Stanzinho pra gente fazer essa batalha. Comenta aqui quem que vocês acham que vai ganhar. Se é a Amanda ou se é o Gamabunta. Comenta aí, tá bom? Seguinte. E o Stanzinho já está exatamente aqui na minha frente. Já está com o seu Gamabunta. É isso, Stanzinho? Já estou, já estou, meu queridão. Filhão, a minha Amanda... Eu não sei. A Amanda é macho ou fêmea, Stanzinho? Eu não gostei. Eu acho que é macho, cara. É macho? Então eu estou com o Amanda ou a Amanda. Eu não sei, não sei. Comenta aqui, galera, se é macho ou fêmea pra mim, por favor. E eu quero fazer um teste antes aqui, Stanzinho. Eu quero saber... Nossa, você já puxou o teu Gamabunta, né? Não, então eu vou fazer a batalha primeiro. Vai. Um, dois, três e... Ai, eu não consigo fazer o jogo de invocação. Aguenta aí que eu preciso de chakra. Tem um salame aqui, pega aqui, pega aqui. Tem, manda um pra mim que o meu eu estou comendo aqui não está funcionando, não. Nossa, você vai fazer a boa mesmo, Stanzinho? Você aceita daquele jeito? Fiz a boa, pegou, hein? Pegou quantos? Trezentos. Tá, chegou a trezentos? Tá, vou ter que carregar mais um pouquinho aqui o meu chakra rapidão pra chegar a quatrocentos porque gasta muito chakra, velho, pra fazer um justo de invocação, mano, na moral. Sim, você acha que é fácil, Paulinho? Gasta muito chakra. Pra você ter noção no anime, Paulinho, o Naruto teve que usar a chapa da raposa. Olha aí. Fim, você é louco. Tá, eu já consigo aqui, Stanzinho, só que eu quero desativar aqui o meu poder. Como que faz pra desativar? Tem uma tecla, só que eu não lembro qual tecla que é. Deixa eu ver aqui no controles, porque eu quero não te dar dano, entendeu? No caso, no bicho. Calma aí. Vai em Naruto... Não, é em Jryu, alguma coisa. É, eu tô ligado. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Já tô vendo. Acho que é Energy Relays. Então, mas esse aqui é pra carregar. Calma, calma, calma. Deixa eu ver. É, eu acho que é esse Blood Power Off. É, eu acho que é esse aqui também. Calma aí, deixa eu colocar aqui. Vou colocar... É isso aí. Boa, boa. Acabei de confirmar. Vou colocar aqui o... Isso aqui, sei lá. Vai, um, dois, três e... Brawl. Ah, tá, desativou, desativou. Vou desativar aqui também meu... Meu Mangekyou. Tá, desativei. Tô ruimzão, tô ruimzão, ruimzão. Tá. Um, dois, três e... Judo de invocação, manda. Foi. Vou desativar meu carro, desativei tudo também. Chegou, chegou, chegou. Vou dar um tapinha aqui no... Pera, deixa... Pera, 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 pera. Eu acho que já vai lutar. Será? Ah, não, não vai não. Não, não. Ah, você tá com força, escana. Vou dar um tapinha na Amanda. Você tá com força. Não, tirei, tirei já o efeito. Tá, eu vou dar um tapinha aqui no... No sapão, hein. Um, dois, três e... Vem na Amanda. Tô, me dá um tapinha. Show, show. Tô enfrentando. Ó o fight. Nossa, tô com... A Amanda tá combando. A Amanda tá combando. Nossa, o meu... O meu Gamabunda não... Opa, agora tá cedo. Nossa. Ai, ai, né, galera? Parece que a gente já sabe quem é o mais forte, não? Eu queria falar que o meu ficou três seconds ali amoscando, meu. É porque o meu combo, né, filhão? O meu combo aqui, né? Olha aqui a prova aqui que ela foi dessa pra melhor. Gamabunda... Gamabunda... Ah, mas o teu não é o Gamabunda, não? É o meu Gamabunda. Por que que tá aqui, ó? É Gamachique? Sei lá. Ah, o filho... Como assim? Oxi. Gamachique... Não, meu. Gamabunda tem aqui, ó. Quer ver? Eu vou dropar aqui pra você ver ainda, ó. Deixa eu ver. Eu não entendi por que ele dropou. Não, se é, tá tranquilo. Eu sei. O meu também tem aqui, ó. Vou tentar spawnar pra ver. Vamos ver, vamos ver. Tá, tenta aí. Eu não consegui também, Stan. Não consegui spawnar também. Isso aí é meio com a prova que você ganhou, entendeu? Ah. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mostra quantos que ela ficou. Nossa, ela ficou a cabida cheia, sabia? Pelo vício aqui. Aham. Pelo vício aqui. Caraca, Amanda é poderosa então, filho. Cê é louco. Sim, Amanda é assim que é o meu parceiro. Ó, você dropou o teu cargaminho. Se eu não me engano, ô Paulinho, Amanda. É Amanda. 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 Como que é o nome? Esqueci. É Amanda mesmo. Amanda. 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 Parece nome de garota, né? Amanda. Ela é tão forte, ela é tão forte que no Naruto, eles têm que pegar o Gamata e a invocação da princesa de Tsunade. A lesma lá gigantesca. Ah, caraca. Eu tô ligado que tem uma parada que simplesmente parece que tinha que, tipo assim, os outros você tinha que fazer um teste lá pra passar pra ser, né? Tipo, conseguir invocar ela. Parece que o dela tinha que dar 100 pessoas, né? Uma parada assim. Quando a Timara fez? Sim. O dela é complicado. É, ela é forte, ela é forte. Tá, eu peguei aqui minhas paradas de novo. Eu quero ver o seguinte, Sanzinho. Vem cá pra mim testar alguns genjuts aqui, porque os inscritos estavam falando assim, Paulinho, tu não tá usando teu jutsu ocular. Então só pra fazer um teste. Vai, um, dois, três. E o primeiro aqui se chama genjutsu chrome. Ah. Sharinga. Manguei que é o Sharinga. Peguei slow. Slow, slow só. Slow só? Uhum. Tá. Vem cá, vem cá, fica parado. Mas fica durante dois segundos só. Tá. Pum. Ah, esse aqui é eu, ô mula. Tá, esse aqui agora. Um, dois, três e... Pum. Ah, ele tem um chakra. Não aconteceu nada. Eu tenho mais algum Lame aqui, pega aqui. Tá, joga pra mim. Mano, eu tô com o Slime só que do Ichiraka, aquele que vem... Esse Slime aí é do Naruto 6, não vai conseguir regenerar nada com ele. Então, esse aí é... Não, mas eu tô tendo ele só pra comer mesmo, pra não ficar com fome, né? Ah, sim. Então vai, um, dois, três e... Ai, qual que eu tava usando? É esse aqui, ó. Um, dois, três e... Pum. Esse daqui, você me deixou com... Ah, um pouco de distância da Mage. Tá. Só que não é tão efetivo. Esse aqui parece que é melhorzinho, pelo menos, né? Esse aqui é melhorzinho. Tá. Tá, tem esse negativo com o Fusion. Um, dois, três e... Caraca, esse daqui. Ó, o PC me deixou com Náusea. Náusea. Náusea? Ah, tá. Porque pra mim não apareceu nada. Então, galera, eu vou utilizar esses dois aqui e os outros. Eu vou meio que guardar aqui, porque... Bom, pelo menos eu não achei útil, né, mano? Tipo, não achei bom. Sim, porque, tipo, se você gastar o seu chakra com esses genjutsu, no meio da batalha, vale a pena você utilizar alguma coisa pra matar o cara, hein, que nem... É, exatamente, velho, exatamente. Tá, eu queria liberar, mano, uma outra habilidade que eu tô falando aqui, que chama Kagutsuki. Só que eu não consigo, velho. Como que é o nome? Kag... Nossa, meu Deus do céu, calma aí. É Kagutsuki. Kagutsuki. É do Mangeki Osharingan, velho, só que eu não consigo, ó. Eu não sei o porquê. Não, mas calma aí, Paulinho. É... Calma, calma. Pelo que eu tô pensando, tá? Skill Learn Te Kaguya, alguma coisa assim? Deixa eu ver. Não, não. Skill Learn Mangeki Osharingan. Que estranho. Que estranho. Será que não é o Mangeki? Eu certeza que é Mangeki O mesmo? Aqui, ó. Vou dropar pra você ver, olha aí. Tá aí atrás, ó. Tá vendo? Kagutsuki. Não sei, cara. Eu queria... Às vezes... Não sei, não sei. O único que eu consegui liberar do Mangeki O parece que é esse aqui, que é o... Amaterasu. Joga pra mim de volta. Alô, agora eu tenho Mangeki O. Ah, é assim então? Vou te mostrar só o que eu tenho aqui, bobo. Origan. Então, pega aqui. Ah, meu. Gostou da minha roupinha nova? Que roupinha? Ah, o Susanoo. Você tem um modo Sinin com o Sharingan Zika no panto. Nossa. Que da hora, cara. Que da hora. Deixa eu ver aqui se eu tenho outra parada aqui do Mangeki. Ah, eu não tenho não, velho. Eu não sei porquê. Mas eu tenho isso aqui, ó. Ah, eu não tenho chakra. Deu sorte. Fio da mãe. 201 de chakra que vai. Tem mais Lame aí. Tem agora a cara de Shirako? É, vai procurar o seu Lame. Falou. Tá bom. Olha esse cara, velho. Meu Deus do céu. Mas, gente. Seguinte, ó. Já vimos, então, que a Amanda, ela é... Ou Manda, né? Ou a Amanda, sei lá. Ela é bem mais poderosa do que o... O Gamabunta aqui, né? Pelo visto aqui, né? Ah, eu não sei se eu dei mais dano. Pode ser que eu tenha dado bastante dano. Porque eu não sei se eu tô forte. Eu não sei. Mas eu fiz... Tentei fazer de tudo, entendeu? Pra dar o menos... Mínimo de dano possível. Assim como o Stan também. E... Mano, a Amanda aqui combou, velho. Combou pra caramba, né? Então, é. Acho que ela ganhou. Ô, Stan. Vem cá. Diga. Cadê você? Cadê você? Deixa eu só fazer um teste aqui, ó. Pra ver se esse jutsu que eu liberei aqui é o jutsu do caixão de areia do Gara. Ô, como que é o nome? Se você saber o nome, eu acho que já posso te falar. Se chama Sandy Burial. É o caixão de areia, meu querido. É o caixão de areia? Sim. Testa em mim, testa em mim. Esse bicho aí é forte. Se eu tivesse achando aqui, eu testava, né, mano? Calma aí, tô chegando, tô chegando. Eu tava lá no meio da areia já. Aqui, aqui. Tô aqui, tô aqui. Tá me vendo? Calma aí, calma aí. Vem pra cá. É que eu tinha testado aqui pra pegar o modo Zenin nos caras, mano. Ih, né? Vai. Um, dois, três e... Caixão de areia. E aí? Eu acertei a... Aí. É o caixão de areia mesmo? Sim, é o caixão de areia, cara. Só que não dura muito, né? Não, não dura muito. Tá pego, eu upei, filho. Eu tô preço aqui. Caraca, eu upei então, filho. Vai, eu te liberei. Não, mas eu buguei no bloco mesmo. Não foi a caixão de areia, não. É porque caiu em cima de você depois. Além do... Entendeu? Pô, mas sabe o que compensa? Compensa de usar o tsunami de areia. E o tsunami de areia também é da hora. O tsunami... Ah, então. Eu fraguei o tsunami de areia, mano. É esse aqui, não é? Cende... Olha lá. Ah, eu não... Opa. Tô apertando o negócio errado. É um que faz um círculo todo de areia. Ah, é, mas eu não tenho chakra suficiente aqui. Caraca, comeu meu chakra todo esse rolê. Mas tudo bem, gente, ó. Então, instanzinho, obrigado. Aí era só um teste que eu queria saber pra mim. Vai que eu vou lutar contra alguém mais forte, né? E simplesmente eu tenho que usar um dos dois. Se eu não conseguir... Pra falar a verdade, eu vou usar os dois, né? Mas se for pra escolher um deles, né? Porque gasta chakra pra caramba. Eu primeiro voa com a Amanda. Precisa também levar em consideração que meio que... Quando for a batalha, eu vou estar em cima dele, tacando poder, né? Tem isso também. Não, então. Mas aí se eu derroto ele rapidão, né? Aí tu cai, né, besta? Não, vai ser. Eu vou jogar um meteoro nesse bichinho seu aí. Você vai ver. Não, tu joga. Que eu faço só assim, ó. Vou fazer só aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho... Eu só vou ativando isso aqui, ó. Pum. Primeira marca da moduçãozinha aqui. Show. Aí depois eu venho com o quê? Hum... Não sei. Talvez aqui o meu modo Senin. Meu Manga que é o Sharingan ativado. Meu Suzano O aqui. O que mais? Posso ativar aqui o meu... Meu... O que é isso, velho? Tá maluco? O que é isso, Stan? É o meu poder da areia magnética, meu parceiro. Caraca, que louco, mano. Falou, falou. Que louco. Posso usar o quê também? Deixa eu ver. Posso usar aqui o meu Jutsus, né? Eu vou embora. Tchau, cara. Meu Sharinganzinho. Posso usar aqui o meu Materaço e também o meu modo aqui do... Deixa eu ver. Olha lá, o modo de choque aqui é muito louco, filhão. Mas, gente, seguinte. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito like. Se inscreve no canal. Um forte abraço. E é nóis, galera. Posso usar. Meu Deus. Falou e tchau. Tchau.